Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Nesses últimos dias, muito tem se falado na prorrogação do auxílio emergencial, se o governo federal vai realmente prorrogar o Corona Voucher. Vejam que senador propõe auxílio de R$ 600,00 bancado com corte na renúncia fiscal. É mais um projeto que chega ao Congresso Nacional. Projeto de lei apresentado pelo senador Randolfe Rodrigues, rede do Amapá, prevê a extensão do auxílio emergencial por mais quatro meses, com valor de R$ 600,00 por parcela. Pela proposta, este auxílio seria bancado pela redução em 30% das renúncias fiscais da União e pela tributação de aplicações em fundos de investimento fechados. A partir do mês de janeiro, temos 68 milhões de brasileiros desamparados. Estamos com uma média de mais de mil mortes por dia há vários dias e teremos um agravamento das crises sanitária e econômica, se não tiver nenhum tipo de socorro para eles. De acordo com o senador, as regras de pagamento do benefício permaneceriam as mesmas de 2020 e por realocar despesas existentes, não haveria problemas com o teto de gastos. Como falamos, a fonte dos recursos seria a redução de 30% de todas as renúncias fiscais da União na forma de benefícios tributários, financeiros ou creditícios. Então, esta é mais uma proposta que chega no Congresso Nacional, desta vez apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá. O auxílio emergencial seria prorrogado por mais quatro meses com parcelas de R$ 600,00 mensais. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, como a taxa de desemprego segue acima dos 14% e a economia ainda não mostra sinais de recuperação, o fim do pagamento do auxílio emergencial já colocou milhões de famílias brasileiras em situação desesperadora. Abro aspas, não é uma questão de centro, direita, esquerda, oposição ou governo, mas de humanidade. Fecho aspas, explicou o senador Randolfo Rodrigues. Então, pessoal, já há vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Este último agora foi apresentado pelo senador Randolfo Rodrigues da Rede do Amapá. Prevê, como falamos, mais quatro parcelas do auxílio emergencial, cada parcela com o valor de R$ 600,00. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos.